E aí, bem-vindos ao Espaço Unisanta. Vamos saber o que aconteceu no penúltimo dia de jogos? Roda a vinheta! E a noite foi de semifinais no Ginásio Poliesportiva. Música Noite de final no handebol entre Medicina Uniluz e Direito Unisanta. Por causa de uma discussão fora de quadra entre as torcidas, os times não trocaram de banco. A Medicina Uniluz, que disputa a final pelo quarto ano consecutivo, saiu na frente. O jogo seguiu com muitos gols dos dois times, mas deu Medicina Uniluz, de 13 a 9. Ao fim da partida, aconteceram as premiações com entregas de medalha e troféus no primeiro lugar para Medicina Uniluz e segundo para Direito Unisantos. Apesar do segundo lugar, a Direito Unisantos, que ainda não tinha chego em uma final, comemorou muito com a sua torcida. Essa união é que faz a gente trabalhar e conseguir ir junto. Eles se superaram porque nunca tinha chegado na semifinal. E agora a gente conseguiu chegar na final e conquistamos a prata, o que para eles é sensacional. Desde o ano passado, a gente é campeão, tetracampeão, desse campeonato aqui do Santa. É uma sensação muito boa, mas vale sempre lembrar que nunca é uma vitória só do goleiro. Foi o time inteiro, um coletivo e anos e anos de trabalho para a gente conseguir esse tetracampeonato. No futsal, a disputa foi entre Fefesp e Medicina Uniluz. Nos primeiros minutos, a média saiu na frente com o gol do camisa 11. Aos 9 minutos, a Medicina marcou o segundo com o camisa 11 novamente. No início do segundo tempo, a Fefesp veio com garra. O camisa 13 marcou o primeiro e segundos depois, o segundo. Tudo empatado, mas aos 8 minutos, o camisa 13 virou para a Fefesp, que levou a vitória por 3 a 2 e está na final. O jogo foi muito difícil, nós não esperávamos isso. Comecei uma atrás, eles marcaram certinho, mas no intervalo conversamos, colocamos a cabeça no lugar e fomos buscar o resultado. O último jogo da noite começou acirrado entre a Engenharia Unisanta e Negócios Exanque. Quase no fim do primeiro tempo, a Engenha marcou o primeiro com o camisa 20. No segundo tempo, os hinos da torcida da Engenharia tomavam conta do polio esportivo, quando o camisa 6 da Engenha marcou o segundo e o camisa 20 o terceiro. Faltando 4 minutos para o fim do jogo, o camisa 8 da Exanque marcou o primeiro. Sem tempo para comemorar, a Engenharia marcou mais um com o camisa 20. E com menos de 3 minutos para o fim do jogo, o camisa 9 da Exanque marcou, mas já era tarde. Vitória de 4 a 2 para a Engenharia. Eu comecei o campeonato na reserva, infelizmente o nosso capitão machucou, aí o Moacir me deu a oportunidade. Desde o último jogo fui titular e graças a Deus consegui suprir a falta dele e a gente conseguiu concluir o nosso objetivo, que era chegar na final. Agora vamos com tudo para cima da Fefesp. E agora vamos saber quem foram os grandes vencedores do vôlei, tanto no masculino como no feminino. Dia de final no ginásio Laerte Gonçalves. Vôlei feminino e masculino. O primeiro espetáculo da noite foi delas. A campeã de 2016 e 2017 medicina o Nimes contra a Fefesp Unisanta. No primeiro set, a Fefesp disparou no placar, deixou a média no sufoco. A camisa 16 da Fefesp cravava todas as bolas. Final do primeiro set, 25 a 19. A medicina não queria perder a oportunidade de ser campeã e foi na raça que encostaram na Fefesp. A torcida fez a diferença. Com alguns erros, perdeu espaço e a Fefesp abriu vantagem. Não teve como mudar o resultado. Madge conquistou o segundo lugar e a Fefesp foi a grande campeã dos Jogos da Unisanta de 2019 no vôlei feminino. Priscila Ortiz ajudou o time a levar a vitória no primeiro ano representando os tubarões. É meu primeiro ano, sou caloura, então nem estou acreditando ainda. Estou parada no vôlei há um tempão, mas estou muito feliz que essa torcida toda acompanhando e torcendo para a gente foi indescritível. A companheira de time, Nicole Palaiotes, ficou feliz pela conquista do ouro e emocionada por ter os pais por perto. Estou muito feliz, graças aos meus pais também vieram torcer pela gente. Eles sempre me acompanham de todas as formas pela televisão e por aqui, esse ano eles vieram prestigiar a gente na final. E eu estou muito feliz. É emocionante para mim como pai de ver uma filha conquistar o título para a Fefesp. Parabéns, filha! A segunda disputa da noite foi pelo ouro no vôlei masculino. As duas equipes que chegaram na final foram a Medicina de Luz e Educação Física, FPG. Dois times fortes que deram um show em quadra. No primeiro set, a FPG abriu vantagem e fez um ponto atrás do outro. Finalizou o set com 25 a 16. Procurando o empate, a média voltou mais forte. E o jogo permaneceu acirrado. Com um ponto colado no outro, a média foi levando. Até que... Alguns erros ou até mesmo nervosismo deixou a média balançada. E foi aí que a FPG abriu vantagem. Com somente cinco pontos de diferença, FPG é campeã do vôlei masculino. Experiência ímpar, né? Porque é um campeonato muito bom. A torcida... Pô, não existe coisa melhor do que jogar com uma torcida. Então, é uma sensação maravilhosa. E foi assim que a noite acabou. Os campeões do vôlei definidos e prontos para a próxima edição dos Jogos da Unisanta. O Espaço Unisanta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E na segunda eu te espero a 1h05 da tarde para sabermos quem foram os campeões das outras modalidades. Se você quer rever uma partida ou matéria que nós apresentamos aqui, é só você acessar o nosso Facebook ou YouTube e nos siga no Instagram também. Tchau e até segunda! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho